Liberdade Liberdade Fala essas assofas E de amor vai voltar Seja sempre a nossa paz Mesmo que vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Comigo o amor O centenário em poesia Nesta fátil é uma entendida O império decadente Muito rico e incoerente Era frita Alguém é por isso que surgem Surgem os tambores Vem emoção A canção E a nobre de peito No churro do salão Vem viver Vem viver O sonho Que sonhei Ao longe vai se ouvir Vem ver de branco Por aí Brilhando na sapuca E da guerra Da guerra nunca mais Esqueceremos o patrônio Do que de imortal A inigração Floriu E o futuro Brasil A música e o canto O povo canta assim E da princesa Para Isabel A heroína E da senhora Alemina Negrota Só comemorou O que? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto